Olá. Oxi, já voltaste da sua hora do almoço? É, perdi a fome. Ô, menina, tu já é magrinha, ainda não almoça. Eu vou dividir meu farnel contigo. Não, não carece, não. É que meu problema é que eu tô sem fome. É outra coisa, sabe? Ai, tu tá doente? É quebranto? Oxi. Eu vou fazer uma reza. Não, não é isso, não. Não, acho que eu tô apaixonada pelo Zé Beltino. Pelo amor de Deus, tu tá enamorada de um homem casado. Eu sei, eu sei, é isso que ele diz, mas é o que eu não consigo entender, não consigo entender. É, mas é difícil entender o juízo do coração mesmo. É. Vocês gostam um do outro, ouve conversa, é isso. É, mas a tia Salete parece que o Zé Beltino foge de mim. Parece não. Hoje mesmo ele pulou da janela. É, mas ele só tem tamanho. Pula a janela, vem. Ele é um homem adulto, feito. E eu sou uma mulher adulta. A gente tem que ter responsabilidade pelo sentimento dos outros. Pois então, tu tem que se encontrar com o Zé Beltino e conversar com ele como dois adultos. É. Tu vai ver só uma coisa. Tu vai ver que um mundo que tu nunca imaginou vai se abrir pra você. Sentimentos que tu não conhecia, medos que tu nunca enfrentou. E uma força que tu não sabe de onde que tu vai tirar. Foi assim com a senhora? Oh! Se eu fecho os olhos assim agora, eu me lembro exatamente da hora que eu soube que tava grávida de Zé Beltino. Eu só não lembro quem tremia a mais. Se era eu, se era teu pai. Tu, manhã? Ai, eu duvido. Uma mulher pai d'égua, feita a senhora tremendo de medo. É que pra uma notícia dessa, não há coragem que nos prepare. Eu acho que eu consigo entender, mãe. É como se todo medo do mundo, toda coragem, estivesse fazendo morada aqui dentro de mim agora. É muita responsabilidade, não é, minha filha? É uma nova pessoa nesse mundo. Quando eu vi aquele resultado do teste positivo, eu pensei em tanta coisa. Daqui a pouco tu vai ser voinha, não é? Pois é, voinha. Nem tinha pensado nisso ainda, você voinha. Voinha. E meus irmãos tudinho vão ser tio. E seu tico Leonel vai ser vô, mãe. Vai. E Arthur vai ser pai. Tu não achava bom dar uma telefonema e contar pra ele a novidade? Ainda não, mãe. Não?